Então, bom dia. Olha, antes de mais quero pedir a quem está desse lado a ver, que me diga se está tudo bem do ponto de vista de som, está tudo bem do ponto de vista de imagem. Esta é a Cor do Dinheiro, de sexta-feira, final de semana. Tem essa grande vantagem. Eu, como lhe anunciei ontem, estou fora de Lisboa, estou em Selurico de Basto, estou por Terras de Basto, aqui é Selurico, está a chegar tudo bem do ponto de vista de imagem e som? Ora, Carlos Mandarinha, muito obrigado. Bem, aqui, como dizia, eu estou nas Terras de Basto, aqui é Selurico, ali ao fundo é Mondim, aliás, aquela serrinha que se vê ali é a famosa Senhora da Graça, aquela subida que costuma decidir muitas voltas a Portugal em bicicleta. E o que é que eu estou aqui a fazer? A cumprir aquilo que anunciei aqui há uns meses, chamado Made In. O Made In é um programa que eu faço localmente, comecei por fazer nesta região do Tamo Guiçosa, que são 11 conselhos, e, portanto, vamos percorrendo por ordem alfabética, até agora só voltou o Castelo de Paiva, vamos percorrendo por ordem alfabética todos estes conselhos para perceber o que é que se faz bem aqui. E, portanto, o programa da manhã, como sempre, à sexta-feira, quando há Made In, é feito na terra, onde nós temos, à tarde, uma entrevista com algumas das empresas que se destacam na região. Repara, não têm que ser empresas inovadoras, ou melhor, não têm que ser empresas XPTO, têm que ser empresas que são bem geridas, fazem coisas engraçadas. Basicamente é isto. Depois, à noite, há sempre uma conferência, um jantar, onde nós analisamos alguns problemas, normalmente com um convidado, analisamos os problemas que cada região sente. Ora bem, e como sabe, nós lembramos sempre das empresas de regiões ricas, nomeadamente das capitais, Lisboa, Porto, e tendemos a esquecer aquelas empresas do interior. Ora, o Made In está pensado precisamente para dar destaque àquilo que é feito naquelas regiões e nas empresas que normalmente não fazem manchete nos jornais grandes, nem nas televisões. É esse o objetivo do Made In. Vamos lá à agenda. Temos muita coisa para falar hoje. Então é assim. O doutor António Costa vai levar ao Congresso do Partido Socialista uma moção que tem a ver com a convergência... Uma moção, uma... Sim, vai levar uma moção. Que quer uma convergência salarial com a União Europeia. Isto é o período no torno do dia. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Quando se aproximam congressos, eleições, normalmente solta-se a imaginação. E a imaginação é uma coisa muito importante, mas a imaginação tem que ter alguma ligação à realidade. Ora bem, é bom não esquecer... Ou melhor, é bom não prometer estas coisas a ninguém, nomeadamente aos portugueses. Que é, as convergências salariais só se fazem quando nós criamos produtividade, quando nós mudamos a nossa forma de trabalhar, de maneira que melhoremos a produtividade. Porque não há convergência salarial sem produtividade. E, portanto, o doutor António Costa pode dizer que vai... Está preocupado com a convergência salarial, que vai mexer no salário mínimo, não sei das quantas. Pode dizer o que quiser, como se fosse um líder do PST ou do CDS, podiam dizer a mesma coisa. Isto nunca tem adesão à realidade, a menos que nós consigamos que a economia seja mais produtiva. E este é o aspecto de base de tudo isto. Bem, vamos então à agenda. Vamos começar por aqui. O Governo decidiu financiar, através do Inatel, férias a portugueses de baixos recursos. E isto, o programa chama-se Inatel 55 mais ponto PT, uma coisa simpática, e destina-se a apoiar portugueses que tenham rendimentos inferiores a 428,90 euros por mês. E a ideia, disse o Presidente da Fundação Inatel, é garantir que, bom, pelo menos 15 mil portugueses têm acesso a isto. Bom, eu compreendo que quem não tem recursos gosta de ter férias. Mas há uma coisa que nós, portugueses, temos de perceber de uma vez por todas. É que é assim, os recursos estão escassos. Um orçamento é uma piscina de dinheiro. Ora bem, a nossa piscina é pequena. Não chega a ser uma piscina olímpica. Você dirá, ah, está bem, mas se banja-se a senhora aqui e ali. Pois, eu não sei se se banja, mas há uma coisa que eu sei. É que falta dinheiro na saúde. Remember? Lembra-se toda a polêmica em volta da alia pediátrica de oncologia do Hospital de São João? Lembra-se do médico a atender doentes num contetor cá fora com guarda-chuva? Bom, lembra-se que os enfermeiros e os médicos denunciam legitimamente neste momento que falta dinheiro em hospitais? Que falta dinheiro para equipamento Batas e Diaba 4? Lembra-se o Hospital de Gaia? Bom, lembra-se do corte de como participam os seus medicamentos? Bom, é isto que nós estamos a falar. Ou seja, isto é demagogia pura. E, por favor, os fofinhos estão desse lado. Não me venham a acusar de fazer populismo com esta história. Porque o populismo não é meu. O populismo é do governo. Porque isto vai ser financiado com fundos públicos. E também da União Europeia, é verdade. Mas fundos públicos. Bom, eu acho que há melhor uso a dar ao dinheiro do que estar a prometer programas destes. E volto a dizer, eu compreendo que as férias sejam uma coisa importante. Eu vou confessar uma coisa. Houve anos da minha vida em que eu não tive férias. Houve fases da minha vida em que não tive férias durante anos seguidos. Não morri por causa disto. Estou aqui. E, portanto, isto não é uma prioridade. Desculpem lá. Você dirá, são 15 mil pessoas. Até fossem mil. Isto não é uma prioridade. Prioridade é a saúde. E outras coisas. Aliás, por falar nisso, o Jornal Negócios, o meu jornal, traz hoje uma história muito interessante sobre cativações de verbas por parte do Ministério das Finanças de alguns reguladores. Olhe, no transporte, nos transportes, na saúde, na Anacombas, depois na Anacombas foi desbloqueado. Enfim, veremos... Perdão, na Anacombas foi desbloqueado e na AERS também não chegou a ser afetado. Adivinho porquê. Bom, e também na CMVM. A CMVM, como sabe, é a Polícia da Bolsa. Ora, o que é chocante nisto é que alguns destes reguladores o que é que fazem? Vigiam a economia. Quando você abre a economia, nomeadamente o setor privado, tem que ter alguém que vigie, que é para garantir que há concorrência, que é para garantir que está tudo a ser respeitado do ponto de vista da lei. Ora bem, cortar a vida a reguladores é a pior coisa que se pode fazer na economia. Porque quer dizer o quê? É tirar verbo à polícia. Se você tira verbo à polícia, quem está a ser fiscalizado depois faz o que quer. Porque sabe, olha, o tipo não tem gente suficiente para me fiscalizar. É isto que nós estamos a fazer. E o que é mais chocante é que os reguladores, como a CMVM, têm verbas próprias. Ou seja, não dependem do orçamento do Estado. Ora bem, o Ministério das Finanças congelou verbas em 2017. Vai ver a história. 15, 12 milhões de euros. A história está no meu jornal. Ora bem, faz sentido nós andarmos a fazer estas coisas e depois virmos com a demagogia de vamos dar férias a 15 mil portugueses com baixos recursos. Para francamente, tem de haver um mínimo de vergonha na cara. Bom, por falar em vergonha na cara, vamos para o segundo ponto. Eu vou-lhe ler aqui uma frase que está na manchete do I, do jornal I. Eu daqui a pouco já ponho isto online. que diz assim, entre aspas, não acho reprovável uma pessoa, entre parênteses, José Sócrates, viver com dinheiro emprestado. Quem é que disse isto? A Arons de Carvalho. Já foi dirigente do Partido Socialista, é fundador do Partido Socialista, já foi secretário do Estado da Comunicação Social, fez uma série de patifarias quando era secretário do Estado da Comunicação Social. Aliás, alguns dos meus colegas jornalistas lembraram-se eu, olha, lembrar-se eu muito bem de algumas patifarias que este senhor fez enquanto era, funcionou como controlador da Comunicação Social, nomeadamente na RTP. Olha, o Mário Corespo tem muitas coisas para contar sobre este senhor, mas diria eu, dizia eu, bom, é preciso ter falta de vergonha para vir dizer isto. Repara-me uma coisa, a ideia é defender José Sócrates. Bem, o José Sócrates não tem advogados. Já agora, o José Sócrates não se defende com os vídeos que, como eu costumo dizer, o mais recente youtuber da comunidade de youtubers portugueses. Bom, só um pormenor, os empréstimos de que José Sócrates diz que está a viver são empréstimos para remediar a sua vida? Ou é para levar uma vida faustosa? são mesmo empréstimos? Bem, estas questões que qualquer português comum coloca deviam ser colocadas pela cabecinha do Dr. Anos de Carvalho, em vez de vir dizer isto. Porque isto aqui só há frete. Eu acho que, eu tinha vergonha, juro, mesmo que fosse amigo de alguém, que tivesse uma situação do Engenheiro Sócrates, eu diria qualquer coisa, pronto, sou amigo dele, tenho pena e tal, e pronto, acabou. Agora, vir dizer coisas destas, tentar tapar o sol com a peneira, como dizia o meu avô, quem não tem vergonha, pensa que todo mundo é seu. Olha, é o mínimo que eu posso dizer disto, porque tinha coisas muito feias e muito chatas a dizer sobre este tipo de intervenção, mas vou poupá-lo assim que está desse lado, do espectador, às palavras que este senhor merecia. Mas eu acho que você já percebeu e neste momento deve estar a imaginar quais. Olha, eu resumo só com isto, como dizia o meu avô, quem não tem vergonha, pensa que todo mundo é seu. É a melhor frase para definir este senhor. Bem, vamos voltar às rendas. Como sabe, parece um folhetim, mas quem criou o folhetim foi o governo, porque não deu os dados todos e recorda-se quando eu falei aqui pela primeira vez isto de Salvo Verde, na terça-feira, disse-lhe o diabo está nos pormenores e, efetivamente, à medida em que o governo começa a falar sobre isto e quer clarificar, confirmamos que o diabo está nos pormenores. Qual é que foi a última dos pormenores? Bom, primeiro, o assunto que eu falei ontem, os despejos. O governo quer mesmo avançar com isto, já percebeu de onde é que vem a ideia, o Bloco de Esquerda, está a ver, as ringonças dão para isto, tem que depois fazer cedências populistas, que isto aqui é um pontapé no mercado de habitação, na história do despejo. E agora, mas depois veja, daqui a pouco já ponho aí para você ver, a manchete do Jornal Notícias diz assim, mais de metade dos despejos concentrados em Lisboa e no Porto. É óbvio, não é? Onde está a maior parte das pessoas? E já agora, sabe porquê que foi a maior parte dos despejos no ano passado e nos anos anteriores? Porque as pessoas não pagavam a renda. Sabia disto. Agora, você acha que os senhorios têm de fazer de banqueiro de quem não paga a renda, seja por que razão for? Bom, esta é a primeira história. A segunda história é que o ministro João Matos Fernandes, eu já disse aqui, tenho uma simpatia grande pessoal por ele, não tenho nada contra ele enquanto pessoa, tenho contra, estas medidas são tomadas, mas dizia-lhe, doutor João Matos Fernandes, vem dizer ontem que afinal, a história do o que é que é a renda vitalícia? É alguém que já vive naquela casa há 25 anos. Portanto, ficamos a saber que quem tem mais de 65 anos ou incapacidade superior a 60% e viva há 25 anos naquela casa não pode ser afastado, não pode ser despejado. Bom, para quem tem a renda feita a partir de 1990, faz-se uma atualização normal. Para quem tem a renda anterior, aquilo que se chama novo regime de arrendimento urbano NRAO, que é de 1990, quem está para trás, a atualização só pode corresponder a um quinzeavos daquilo que é o valor patrimonial do imóvel. Ora bem, a única questão que eu coloco aqui é quantas pessoas é que vão ser abenegidas por isto? São centenas de milhares? São dezenas de milhares? É por isso é que eu falei nos pormenores, o diabo está nos pormenores. Sabe porquê que o diabo está nos pormenores? Uma razão muito simples. Imagine você que afinal não há assim tanta gente afetada por isto. Você dirá ah, então está a ver isto foi-se uma medida do governo só para fazer a figura. Claro, para ganhar eleições, não é? Mas, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Não valia a pena o governo dizer assim, olha, para as pessoas naquela situação nós vamos dar um subsídio para equivaler ao valor do mercado. E repare, não se prejudica o mercado da habitação. Eu já lhe expliquei aqui, o problema da habitação em Portugal é o problema de oferta. Ou seja, há muita procura mas não há oferta. Ora, não é assim que se faz. É como você pôr um prato de arroz em cima da mesa e ter quatro marmãs diz assim, agora entendam-se. É que lá que os quatro marmãs vão dar ali à procura a matar-se os outros para comer o arroz. Ora bem, o problema não é um prato de arroz, é criar condições para haver mais de um prato de arroz. Está a ver? Aqui é a mesma coisa na habitação. Ora, é isto que o governo devia estar a fazer. Em vez de com estas macacadas autênticas que é começar a limitar aqui, começar a limitar aqui, isto não resolve nada. É apenas o resultado do populismo e para ganhar eleições. Ora, isto prejudica o mercado do arrendamento. prejudica o mercado da habitação. E nós precisamos que daqui a 10 anos Portugal esteja completamente diferente. E já agora, por causa da história do arrendamento local, outra história da habitação e das limitações que vêm. você sabe que a esmagadora maioria dos prédios, dos edifícios que foram recuperados e postos do arrendamento local, nomeadamente em Lisboa, mais de 50% estavam devolutos? Sabe disto? Está a ver? Está a ver onde é que chega a demagogia? Do bloco de esquerda, do PCP e do Partido Socialista? Está a ver? Inclusive, a de uma área da direita, pode ter a certeza que uma parte da direita pensa assim também. Há uma parte do PSD e uma parte do CDS também pensa assim. Portanto, há uma direita socialista. Ora bem, o problema aqui é, se as casas estavam devolutas, qual era o problema de recuperar? As casas comprar, recuperar e pôr no mercado do arrendamento local. Elas não estavam a ser utilizadas. Bom, havia prédios onde havia uma pessoa, um inquilino. Bom, nem todas tiveram de sair. Ora bem, é isto que nós estamos aqui a falar. A demagogia mata a economia. Está a ver? E o governo está farto de saber disto. Mas, infelizmente, para ganhar eleições, fazem-se patifarias destas. Bem, o último ponto da conversa de hoje tem a ver com o nosso amigo Dr. Mário Centeno. Dr. Mário Centeno não perde uma oportunidade para dizer que estão a ver nós acabámos com a austeridade e tal. Eu acho que a melhor resposta para o Dr. Mário Centeno foi dada pelo Yanis Varoufakis, que disse assim, olha, quando ele chegou a apresentar o grupo, começou a dizer à Grécia que tinha que fazer o programa de justamento. Pois é, sabe por que é que ele não disse só em Portugal que o programa de justamento já acabou? Está a ver como é que elas são? Isto é a história da austeridade. Mas por que é que eu fui buscar isto? Então, nos últimos dias os juros nos Estados Unidos subiram para 3%. Na Europa, o presidente do BCE dizia ontem que houve uma desaceleração inesperada no primeiro trimestre. Mas diz que a economia está sólida. Eu espero que sim. Mas já começou a perceber porque é que o Dr. Mário Centeno nas últimas semanas está preocupado com os juros, com o rating, com isso tudo. É que a situação económica pode não correr tão bem este ano. Não é por causa de Portugal. É mais por causa do componente externo. Quer dizer que nada está perdido? Não. Quer dizer que as coisas podem inverter? Podem. Nem eu acho que vai haver nenhuma catástrofe este ano. Mas já começa a perceber porque é que ele está tão preocupado com isto. E também já percebeu porque é que o Dr. Mário Centeno está tão preocupado com a sua imagem. Porque é que agora começa a falar da Grécia e começa a dizer que tem que se respeitar limites orçamentais. Cargo de Ministro das Finanças no Horizonte. Está a ver? Está a ver como é que se faz as motivações políticos? É assim. Olhe, eu vou ficar por aqui. Já terminei. A gente tinha aqui mais coisas para dizer mas já levamos muito tempo. Vou-lhe agradecer de estar desse lado. Lembrar-lhe, por volta das 4 da tarde vamos fazer uma entrevista aqui aos empresários que destacam aqui na região. Vamos ter o setor dos vinhos, do turismo, olhe, do fumeiro também que é uma coisa muito importante aqui na zona. Pessoas que fazem bem, que constroem, criam riqueza e criam postos de trabalho. Por volta das 4 da tarde e depois à noite haverá uma conferência aqui na região. Vou-lhe só a terminar pedir para colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Foi um gosto estar consigo. Tenham um grande fim de semana e nós voltamos-nos a ver no programa matinal na segunda-feira às 8 da manhã. Muito obrigado. 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 Obrigado.